Eu conheci um mês, 25 dias, de uma hora pra outra você dá uma... Fica meio lento, meio lento. Ah, na verdade você tá oscilando, né? É, é. Na verdade... Na verdade, você tá oscilando, né? Tá passando por processo de abstinência Ele tá passando por vários pensamentos, por vários sentimentos Devido a homeostase que tá passando do sistema nervoso central Mas eu vou responder essa questão sua lá fora Por causa que, se não, eu vou sair do tema da terapia cognitiva Mas aí você me procura É... Em terapia cognitiva, uma construção cuidadosa e acurada da conceituação cognitiva Possibilita ao terapeuta desenvolver hipóteses a respeito do sistema de esquemas e crenças disfuncionais dos pacientes Por exemplo, é... Na terapia cognitiva, um paciente que tem uma crença disfuncional As pessoas não gostam de mim Eu vou tentar trabalhar com ele de... Por que as pessoas não gostam de você? O que você se vê que as pessoas não gostam de você? E por que você dá a importância das pessoas gostarem ou não de você? O que é importante? O que você quer? Você quer conquistar as pessoas ou você quer ser feliz? Você quer abdicar das suas necessidades psicológicas? Ou você quer ser feliz? Ou você quer adquirir respeito? Você não precisa que as pessoas gostem de você Um mínimo, um respeito Trabalhando a estrutura cognitiva Eu vou trabalhar o seu pensamento automático Suas emoções e seus comportamentos Então, eu vou, nessas histórias Vou identificar as hipóteses a respeito dos seus sistemas Esquemas e crenças disfuncionais do paciente O que fundamentará uma estratégia de tratamento Apropriada e orientará a intervenção Aonde, identificada a sua estrutura danosa Ou disfuncional Os seus déficits cognitivos Aonde a gente vai montar um projeto terapêutico De reestruturação cognitiva Daqueles fatos que os alterem Ou que os prejudicam Na sua estrutura emotiva e comportamental E regularizar ou fortificar a sua estrutura cognitiva Aonde quanto mais trabalho Ou mais habilidades criadas Menos efeitos emocionais e comportamentais negativos Você vai ter A reestruturação cognitiva Ou seja, a substituição de um sistema De esquemas disfuncional Por um sistema funcional Reflete, portanto, o objetivo central Quer dizer, a substituição de esquemas de crença disfuncional Por um esquema de crença funcional Fazer o paciente entender Que as pessoas, não tem nada a ver Que as pessoas gostam dele ou não Que as pessoas são assim mesmo Que no dia a dia acontece De um não gostar do outro Que é natural E que ele tem que viver E conquistar o espaço dele E adquirir o respeito através de comportamentos funcionais E ponto Essa reconstrução cognitiva Ele vai substituir esses esquemas de crença disfuncional Com um esquema de crença funcional Refletindo, portanto, o objetivo central Da terapia cognitiva comportamental A terapia cognitiva Provido de uma estrutura cognitiva funcional O indivíduo estará mais bem capacitado A modular suas emoções e seus comportamentos Então, quando você está recondicionando Sua estrutura cognitiva disfuncional Por uma funcional Você vai estar com mais habilidades E mais preparado para lidar com situações de risco Tanto por uso de substâncias Tanto por seu dia a dia Com estresse de trabalho Estresse de relacionamento Estresse 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 sociais E você vai ter um equilíbrio emocional E você vai estar mais Posso falar Forte Emocionalmente Pensamentos positivos Além de tudo Você vai estar Menos oscilante Esse é o foco da estrutura cognitiva comportamental Como fazem com os demais indivíduos Que Mesmo diante de problemas Perdas e dificuldades Não desenvolvem um transtorno emocional Que Vocês vão estar hábil Mesmo diante de Dificuldades Percas Mortes Traições Transtornos Problemas financeiros Você com uma estrutura cognitiva Independente desses fatos Você vai ter mais jogo de cintura Para saber lidar Com as dificuldades Do dia a dia Mais hábil E mais preparado Para essas situações O problema é A estrutura de drogadição Prejudica muito Esse equilíbrio Por isso Que a terapia cognitiva Ela ajuda A essa restauração Legal pessoal Legal É a primeira aula De terapia cognitiva Para vocês Agradeço a atenção De todos Percival Pode terminar a gravação